Olá fãs do esporte, começa agora mais um Giro Esportivo aqui pela TV Direta de Mococa e no próximo dia 11 de setembro é comemorado o dia do árbitro esportivo e hoje nós vamos receber o árbitro mocoquense Rafael Castelli Prini que começou no esporte como atleta, ele que jogou aí futsal, futebol e aos poucos foi se tornando um árbitro. Ele atuou em várias modalidades, futebol, futsal, também voleibol, lá no clube ele chegou a apitar biribol, futevôlei, vôlei na areia, enfim. A arbitragem faz parte da vida do Rafael e ele recentemente tem se destacado e muito aí no cenário da arbitragem. Ele que foi formado pela Federação Paulista de Futebol, já atuou em duas Copas São Paulo, 2019 e 2020 e hoje nós vamos contar aí a sua trajetória no mundo da arbitragem, que é tão fascinante aí, desperta o interesse de vários ex-atletas e também de alguns profissionais liberais. Rafa, obrigado aí por ter aceito o convite, a gente que se conhece aí praticamente desde pequenininho, né? Sei que sempre está lá no clube, chegou a jogar muito bem futsal e hoje está se tornando aí num grande árbitro de futebol, sem contar que a pita é com você mesmo, né? Qualquer modalidade não é o problema, pelo menos lá no clube, para todas que eu te chamo, você pega o apita e vamos que vamos, arbitragem, para garantir ali a regra do jogo. Isso, Fabio, eu que agradeço o convite, é isso mesmo, falou que tem regra, tem arbitragem, né? Estamos no meio. É isso. Rafa, você é nascido aqui em Mococca mesmo, né? Você, a gente comentava, né? Muito bem cedo, você já estava por influência dos seus pais, né? Do seu pai, da sua mãe, que sempre gostaram do esporte, sempre acompanharam, não só você como a sua irmã também, a Mônica. E desde muito pequeno você sempre esteve próximo do futebol, né? Na época do rádio, por exemplo, você ainda muito pequenino foi querer ser mascote do rádio, um futebol clube, é isso? É isso mesmo, né? Sempre a influência mais do meu pai, né? Porque eu e meu pai têm um elo muito grande e quando, né? Uns 6, 7 anos de idade que a gente começou a entender o que é o futebol e a gente tinha o nosso grande rádio, né? Aí, por influência de amiga de escola também, aí começamos, na época tinha a Feira dos Calçados, né? Que era o grande motocinador do rádio e fomos lá atrás do rádio e, na primeira vez, o primeiro contato, assim, com o esporte foi entrar com o mascote do nosso estádio de São Sebastião. E que dá saudades, né, Rafa? Ah, dá, hoje... A gente já chegou a ver ali algumas Copas São Paulo e também você que apitou, até treinou ali também, né? Ver aquele estádio vazio, deixado de lado, é triste demais, né, pro esporte. E onde você vai hoje, fora da cidade, pergunta onde você é de Mococa e o rádio, como que está? Dá até uma dor no coração de falar, o rádio está... quem vê a situação está abandonado, dá dó de ver. É, pra gente que é do esporte, saiu de Mococa, é rádio, Chico Piscina, Troféu Kimmolo. São três coisas marcantes do esporte aí, né? Bom, a gente vai... normalmente a gente deixa os depoimentos das famílias pro final, mas a tua irmã, a Mônica, ela contou uma história que tem a ver com o mascote do rádio. Então a gente puxou ela pra abrir o programa e ela conta uma história sua aí no começo da sua vida. Olá, Rafa! Parabéns pela homenagem, tá? Vim aqui pra te desejar muito sucesso, tudo de bom, tá? Se viria um exemplo, o esporte sempre fez parte das nossas vidas, né? Eu também, desde pequenininha, o pai e a mãe levavam a gente em tudo quanto é campeonato que tinha aqui na cidade. E, então, tava mais do que escrito que era isso que você iria seguir, tá bom? Tenho uma recordação muito legal de quando você era pequeno e eu sempre, né, no jogo, no rádio. E uma vez você pequenininha falou que queria, eu trago um mascote. E aí, a mãe e o pai preparou tudo, comprou chuteira, comprou a meia, comprou o uniforme e fomos lá pro jogo do rádio. Mas quem disse que você quis entrar? Chorou, 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 chorou e não queria de jeito nenhum entrar. A mãe ficou do lado, insistiu, insistiu, falou, não, eu comprei tudo, agora você vai entrar. E você entrou. Então, eu acredito que ali foi o pontapé, o incentivo da mãe e do pai que tornou você hoje um árbitro. Tá bom? Parabéns, bastante sucesso e que Nossa Senhora sempre te acompanhe. Tá aí, Rafa, tua irmã. A tua sobrinha até tentou, mas se emocionou e não conseguiu gravar. E a tua irmã contou a história do mascote aí. Você acabou entrando, né? A gente tem até a foto aí. Você ali, pequenininho. É, eu... Esse ali, se eu não me engano, é o Rafinha, não é o... É o Rafael Rímoli. Isso. É o Rímoli, é. Também jogava muito. Agora sou um jogador que eu não vou me recordar o nome, que eu não lembro o nome do jogador. É, eu também acabei não reconhecendo, mas tá aí registrado, você acabou entrando de fato? Ficou, aí ficou, acho que é verdade, eu não me recordava desse retorno, mas é realmente verdade. Que é aquele... Acho que a primeira vez que ele ficou na época, né? O rádio... Tinha muita gente, né? Tinha muita gente, a torcida que ia, o pessoal que ia. Acho que eu fiquei um pouco assustado, mas olha aqui, que acabou, eu falei, vamos entrar. Então, e foi daí, desse dia pra frente, a gente ia até, não só aqui em Mocó, que a gente acompanhava o rádio fora daqui também, ia entrar no vestiário. Então, alguns atletas até já estavam acostumados já. A gente vivia esse momento de vestiário junto com eles. E pra criança deve assustar mesmo, né? Ali a gente, lógico, você não vai se lembrar, mas solta-se muito foguete, né? Foguete. Muito barulha. Nessa época aí o estádio dava aí 4, 5 mil pessoas, fácil, né? Lotado. A genia, a saudosa genia. Era uma energia, assim, espetacular e que infelizmente hoje faz muita falta. Daí logo na sequência, você começou a jogar futsal com o Eloy, né? Um grande mestre aí do futsal, lá na quadra do Riad. Eu me lembro que nessa época eu comecei a dar treino de futsal e o Eloy era o cara a ser batido aqui na cidade de Mocó. Era temido aí a escolinha do Eloy, os melhores jogadores estavam lá. E tem até uma foto registrando ali, você, acredito que é uma medalha, né? Que você deve estar olhando ali. O Antônio que jogava no gol, catava muito ali do lado de vermelho. Você com a sua mãe ali, é bom rever esses momentos aí, né? Onde tudo começou, né? Tudo começou. Eu falei, o Eloy hoje é um grande, né? Foi um grande do futsal. Na época que você falou, todo mundo tinha que montar time forte para tentar competir contra a gente. E foi uma época que eu comecei com ele. Ele treinava nos sábados no Riad e domingo de manhã na escola Nancy. Então a gente treinava duas vezes aos fins de semana. E ali é uma foto, né? Para guardar mesmo, de recordação. Eu lembro que era um time, na época, muito forte. Antônio, Thiago Granito, Thiaguinho Prates. Era um time aí que passou a, mais para frente, levar o nome de Mococa. Esses meninos, todos eles praticamente se seguiram no futsal com muito talento. O Eloy, sem dúvida nenhuma, foi um grande mestre. A gente tinha que, para jogar e não perder de muito, tinha que juntar duas, três equipes para enfrentar o Eloy. Porque na raça não dava, não. Daí, mais ou menos em 94 ali, Rafa, a gente recebeu o Corinthians aqui na cidade de Mococa. Aí, a gente uniu todas as escolinhas. Está ali na foto o Icão. Está ali também o Tchauzinho Barreto, seu pai. O Robertinho, que era o diretor na época. O prefeito, que era o Tony Nauf. Quem não está reconhecendo aquele cidadão magrelo ali à esquerda de cabelo, ao lado do Gefrinho. Sou eu mesmo, ainda com bastante cabelo. E embaixo ali, você está no destaque. Esse time aí que jogou. Em cima ali é o Rafinha, né, do Sucão, não é? O Rafael do Sucão. Não, eu acho que é o... Se não me engano, é o Guilherme, irmão do Júnior. É, eu tive a dúvida. Eu acho que é o Guilherme. Se não me engano, acho que é o Guilherme, o nome desse. Irmão do Júnior, que também jogou futebol também. Essa turma aí era fera demais, enfrentou aí de igual para igual o Corinthians, ginásio lotado. Sim, foi uma... Também uma bela recordação, né? Foi uma recordação, né? O ginásio lotado. Ainda acho que na época estava tendo inter... Direito, jogos de direitos, a torcida do Corinthians ficou de um lado do ginásio. Uma festa muito bonita que realmente tem que ficar guardada em nossas memórias. Quem nunca foi num estádio de futebol, aí teve um gostinho do que é ver a Fiel torcendo, né? Porque era impressionante o que eles fizeram aqui dentro do ginásio. Dentro do ginásio. Foi uma torcida bastante, né? Que onde vai, onde faz que tem jogo do Corinthians, a torcida está junto. E aqui não foi diferente. É fiel mesmo. Bom, Rafa, na adolescência ali, sempre foi ligado assim mais com futebol, futsal? Ou você chegou a aventurar em algum outro esporte também? Bom, Fábio, na verdade, assim, na escola, né? Nas aulas de... Principalmente com a dona Ana, de educação físico nos Carvilares. A gente jogava todos os esportes, né? Foi pelo menos assim, os fundamentos básicos, a gente jogava, aprendia os quatro, né? Que aí eu lembro que na época ela deixava o futsal por último, que era o que todo mundo queria fazer. Então ela fazia, como era os bimestres, ela fazia cada bimestre um esporte e o futsal era o último. Então ela tinha o vôlei, tinha o handball, tinha o basquete e o futsal e o futebol, no caso, que não dava pra jogar, mas era o último. Então a gente brincava de tudo um pouco. Então pra escola joguei vôlei, joguei handball, até o basquete cheguei a treinar, também com o João Aníbal no Riad, uma época. Porque minha mãe falou, não, se você é muito pequenininho, vou colocar alguns esportes pra você crescer. Pra crescer isso, era o que acontecia no passado, né? Porque aí eu até joguei lá no Riad, na época do João Aníbal, um pouco de basquete, de armador. Acho que deve ter crescido alguns centímetros, mas não foi muita coisa não. Legal. E antigamente a educação física era bacana nesse sentido, né? Hoje mudou um pouco aí. É mais recreativo, né? Não tem muito o incentivo pra prática dos esportes e, de certa forma, isso tem prejudicado um pouco aí a revelação de novos talentos. É, e na minha época ainda era o horário contrário da aula, né? Então eu estava de manhã, a gente voltava à tarde pra escola pra poder fazer a aula depois. É, a gente até comentou isso com o João, que na minha opinião isso era a cereja do bolo. Agora hoje, no mesmo horário, eu tenho minhas restrições e eu acho que isso contribuiu pra ninguém querer fazer. Mas, paciência, a gente tem que se adaptar e tentar tirar aí o leite da pedra do jeito que tá. Bom, Rafa, tem uma outra foto aí, aí já você se aventurando na arbitragem, né? Tá ali a turma de estagiário do Derla, tá o Guilherme ali. Vai sentir saudade aí, hein, Gui? Fininho, novinho, o Delay, o Mistura, aí também grande revelador, ele que revelou o Léo Duarte aí pro futebol. E aí você já começava, né? Isso aí foi mais ou menos em 1998, e aí você já começava a arbitrar aí os campeonatos escolares do Departamento de Esporte daqui de Mococa, já nas mais diversas modalidades, né? Futsal, futebol, voleibol, e daí começou a entrar no sangue a arbitragem pra você. É, nessa época aí eu era estagiário pelo artesanato, né? E quando tinha jogos, até agradeci ao pessoal do Derla, que eu fiquei lá oito anos, e lá eu aprendi muitas coisas. E essa foto aí atrasa bastante, né? Ver o Gui, que foi um, que me incentivou a ir pro voleibol, pra arbitragem do voleibol, na época da APV, né? Então ele que foi um, tipo, não, vamos comigo, ele já era árbitro da APV, mas, afinal, vamos, faz comigo o curso, aí fica um trio aqui em Mococa, eu, você e a Michele, que é a esposa dele. Aí falou, bom, aí fomos até por feira, fiz o curso também de voleibol, o delay na parte de futsal, o Mistura com o futebol, que você falou hoje, né? Tem Léo Duarte, vários atletas que levam o nome de Mococa pra fora, saiu da escolinha dele aqui em Mococa. E lá atrás, as meninas que também eram estagiárias na época, e lá começou a despertar, né, o que você falou, diversas modalidades, não só futsal, não só futebol, mas você aprendeu um pouquinho de tudo. Então, assim, igual você falou, onde tem arbitragem, que tem regra, que tem o árbitro, eu sei um pouquinho de, um pouquinho de cada. Dá pra trabalhar ali no nosso nível aqui, a gente consegue tocar de boa. Consegue. Daí em 2002, ano do Penta, né, você fez o curso da Federação Paulista de Futsal, se eu não me engano, você, o delay e o grilo, né? Isso. E chegou a fazer curso de voleibol também, da Federação, ou só da APV? Só da APV e depois da Liga São Joãoense. Legal. E o Gui, que foi um dos seus incentivadores aí no voleibol, seu grande amigo aí também, manda um recado pra você. Fala, Rafinha, tudo bem? Bom, a nossa vida de árbitro aí, nós começamos na Associação Pro Voleibol, na cidade de Porto Ferreira. Eu comecei primeiro, eu e a Michele. E logo um pouquinho pra frente, eu convidei ele pra fazer parte da APV, ele aceitou, fez o curso lá com a gente e logo em seguida começamos a apitar junto, montamos um trio aqui em Mopoca. E apitamos por muitos anos a APV. E chegou um determinado momento que a APV ficou inviável pra gente, porque aqui na região não existia mais equipes tão perto de Mopoca. Acabou ficando muito longe. Então nós decidimos parar de apitar a APV. E logo em seguida que a gente parou, foi criada a Liga Sanjoanense de Roleibol na cidade de São João do Boa Vista. E nós fomos apitar o trio, nós montamos o trio de novo, e fomos apitar a Liga Sanjoanense. Apitamos por muitos anos também. Aí a Michele foi a primeira a parar, depois fui eu, ele continuou apitando. E por alguns tempos, aí ele decidiu parar de ver isso, porque ele estava querendo ir para o futebol, se firmar no futebol, que ele sempre apitou. Role, futebol, futsal. Fez o curso da federação, graças a Deus passou em todos os testes que foram feitos. E hoje ele está aí, arco da Federação Paulista de Futebol. Com muito orgulho, eu falo isso, que ele é um batalhador, sempre foi um batalhador de tudo que fez, principalmente na área da educação física, do esporte, certo? E por outro lado, ele é meu compadre, sou padrinho da filha dele, da Maria Clara. A minha família tem ele como membro da família, né? A gente adora demais ele, amo demais ele como um grande amigo, como um grande irmão que ele é, certo? Desejo tudo de bom com a finha, em todas as áreas que ele atuar. E fica com Deus, a finha abração. Tá aí, Rafa, o Gui, esse é parceiro, né? Ah, esse é, o Gui é... É como a gente falou, a gente faz parte da nossa família, né? Acabou virando... Na época da faculdade, ele entrou um ano depois, na faculdade de São José, né? Era aquele de emprestar caderno do ano anterior para fazer prova, e que acabamos criando um vínculo muito grande, né? Que hoje, como a gente falou, acabou sendo padrinho da minha filha, ele e a esposa. E foi isso mesmo, né? A gente começou na PV, aí começou a ficar realmente viável para poucas equipes. Aí passamos para a Liga de São João, né? Que o nosso grande amigo alemão, né? Também que é um grande batalhador aí na arbitragem com a Liga de São João. Até no meu primeiro ano de arbitragem da Liga, eu recebi um prêmio como destaque na arbitragem de vôleibol lá em São João, na festa que tem lá de fim de ano. Até fiquei, né? Até impressionado com a notícia que eu recebi. Mas foi isso... Aí, igual o Gui falou, foi chegando... Foi chegando uma época que, como o meu foco era virar de futebol pela Federação, já não estava mais batendo escala. Aí eu falei, eu não vou ficar bem dispensa toda semana do vôlei. Aí eu cheguei no alemão, falei, irmão, obrigado, mas eu vou seguir a carreira no futebol. E estamos aí até hoje. Focou, né? E nessa época aí também você já começou a optar, né? Formado na Federação de Futsal, a trabalhar na Liga Rio Pardense Futsal, do Chimbica. O Chimbica, é, foi no... No Futsal, pela Liga de Chimbica, foi poucos anos, né? Depois a gente acabou fazendo o curso, foi assim... Pelo Futsal, aqui na região, são poucas equipes na época que disputavam jogos pela Federação Paulista de Futsal. Então, na época, a gente conseguiu fazer o curso, né? Aqui, mas o que seguiu na Liga foi somente eu. Como o Grilo já tinha, tinha equipe, o deleito também tinha as equipes. E eu jogava, mas aí nas idades que eu não jogava, alguns festivais, o Chimbica chamava para atuar como árbitro. Mas foi uma carreira meio que curta, vamos dizer assim, na Liga Rio Pardense de Futsal. Legal. E a gente tem uma foto agora que você mencionou aí o nome do alemão. Então, está ali na esquerda, você, a Michele e o alemão. E no vôleibol, né? E aqui, já pela Liga Sanjuanense. Aqui na direita, no Futsal, esse que sem dúvidas foi um grande parceiro seu, João Paulo Pena, nosso saudoso. Furou a fila aí, quis subir para o céu mais cedo. Deve estar apitando lá alguns jogos lá em cima. Esse também era outro, né, Rafa? Que apitava com a gente aí de tudo, né? Futebol, futsal, biribol, futebol, até briga de galo, acho que ele apitava. E vocês, durante muitos anos, organizaram muitos campeonatos aqui em Mococa no futsal, né? Sim, é, a foto é do, né, um grande abraço para o alemão, para a Michele, que está aí do vôleibol. É, e o Pena foi, é o que você falou, uma perda aí que mexeu muito com a gente. E pra mente comigo, a gente tinha um contato direto, né, na frente dos campeonatos municipais de futsal, Interfirma, assim que a gente... Na verdade, ele mais que era o cabeça, né, ele que ia atrás, ia atrás de patrocínio, ia atrás de coisa, E eu ali dando uma retaguarda. Mas é, que você falou, podia contar com ele para qualquer hora, qualquer modalidade, ó, pena, não, vamos lá. Está sempre disposto, né? Sempre disposto, está sempre disposto e, infelizmente, não deixou muito cedo, vai estar fazendo muita falta aqui. Ele, sempre que eu chamava, ele só me dava não, ele tinha escala igual você, né? Tem outras escalas de arbitragem, mas qualquer outra coisa ele desmarcava e ia apitar com a gente. Daí, você começou a apitar os campeonatos de futebol aqui em Mococa, né, por volta ali de 2004, Na Liga Mocoquense de Futebol, tem até duas fotos aí para ilustrar. Na esquerda ali, o Pena novamente, o pai do Pena e você. Aqui na direita, é o Xandim, né? Isso. Você, a Roberta, que tem ela e mais uma outra menina, que é a Pita também, né, futsal. Eu esqueci o nome dela. Ela tem a Valéria, né? A Valéria. E o seu pai ali, que sempre trabalhou também, né? Sempre foi mesário, alguma coisa, ele sempre quis fazer. Sempre estava no meio, né? Meu pai sempre me acompanhando, sempre no meio do esporte, seja qual o esporte for, ele está sempre junto, está no meio, né? Sempre ou no mesário ou alguma coisa ele estava fazendo junto. E ali a família Pena, né? O seu João, o João Paulo, sempre também, o seu João também foi um dos grandes assistentes que a gente teve aqui na cidade, né? Na época do Amador. E ali o Xandim, que até hoje a Roberta ainda são atuantes. Então, atuando pelos campeonatos amadores aqui da nossa cidade e da região. Bacana. E em 2007, três anos depois, você já apitou aí uma final, né? Do Campeonato Amador aqui de Mococa, na categoria aspirante, no estado de São Sebastião. Tá ali o Neninho, que também sempre foi envolvido. A Roberta, você e o Sotião, né? O Sr. Sebastião também, que é ali da... É, o Sr. Tião e o Pena, quem nunca jogou com um dos dois bandeirando, não jogou futebol em Mococa, né? Não jogou. Aí é a final das Piranhas do Amador, nosso grande, nosso estádio São Sebastião, no Campeonato Amador, ainda, olha lá, a grama ainda verde. Ainda sobrevivendo, né? Ainda sobrevivendo. Mas aí foi começando a destacar aí na arbitragem do futebol. Em 2008, você continua apitando. Daí, em 2009, você teve a sua primeira participação nos Jogos Regionais em Franca, como árbitro de futsal. Tem até aí duas fotos marcando aí esse momento, né? Você participando aí. Aliás, é uma foto só, né, Rafa? É uma foto. É que está os árbitros e os mesários, né? Normalmente usa cores diferentes. Isso, aí em 2009 foi o meu primeiro Jogos Regionais, né? A convite do Danilo. Também um outro grande amigo aí, parceiro de Rio Pardo. Ele falou, faz o seu cadastro, quem sabe a gente consegue te indicar para os jogos e tal. Aí, só que no futebol não teve jeito, que já tinha os, acho que é dois que são indicados, já tinha os dois. Eu falei, posso te indicar no Futsafra? Pode. Vai. Vambora. Tamo aí. Tem apito? Tem apito, tamo lá. Tem apito, cartão? É comigo mesmo. Tamo junto. Aí foi indicado, né, em 2009, em Franca. Meio primeiro Jogos. E aí, nessa foto, se eu não me engano, eu, nesse jogo, do meu lado é o Celso, ele era o anotador. Eu, nesse jogo, fui o cronometrista e os dois árbitros, né? De laranja, eles foram os dois árbitros da partida. Mas foi assim, eu falo que uma experiência muito boa. Meio primeiro Jogos, tem toda aquela trote, aquela brincadeira saudável. Encontra com o árbitro de todas as modalidades, né? Encontra com o árbitro de todas as modalidades, árbitros renomados, a gente se encontra. Então, e daí, de 2009 pra frente, todo ano, graças a Deus, eu fui sendo convocado pra Jogos Regionais. Daí, Rafa, de 2010, né, igual você disse, até agora, você tem sido escalado nos eventos da Secretaria de Esporte do Estado de São Paulo. A gente tem algumas fotos, esse aí foi o Jogos Regionais de 2015, em São José do Rio Pardo. Isso. Já na sequência tem os jogos em Araraquara, você apitando ali na Arena da Fonte. Arena da Fonte, um belo estádio. Muito bom ali, né, Rafa, de apitar ali. Campo de primeira divisão, né? Recebe clássicos do Estado de São Paulo. Daí, a próxima foto, você foi pra os Jogos Abertos, né? Tá ali também. Meu primeiro Jogos Abertos também, né? Fazendo. Nessa, você foi de bandeirinha, né? É, esse jogo eu tava de assistente, porque assim, né, Jogos Regionais, quando eu fui do futebol, lá não tem... é Arpa, lá você faz de tudo. Você faz... se apita, se é bandeira. Então, é, tem o todo... Tá até a suma, de vez em quando a gente faz. Então, não é só o árbitro central, né? Tem que saber fazer as funções de toda a arbitragem. Nessa foto aí, temos a minha esquerda ali, do meu lado, o Juliano, também árbitro da Federação. O Baisteiro, no meio ali, assistente CBF. E hoje, um dos que opera o VAR, né? Então, eu pude ter esse contato, uma experiência muito boa também, né? Então, assim, foi o meu primeiro Jogos Abertos, uma experiência, um Jogos que sempre quis ter vontade de estar participando e tive o prazer de estar participando ano passado lá em Marília. Uma experiência muito grande, que elas falou, você... é outro nível de Jogos, né? É a nata do esporte. É, os selecionados do interior todo, né? Do interior todo. E, nesses Jogos também, você teve aí a participação num quarteto com a Regildênia de Holanda Moura, ela que foi... tá do seu lado direito ali, né? Ela que já foi árbitro FIFA, tem um longo e extenso currículo na arbitragem. Até hoje, apita aí alguns jogos, né? Principalmente jogos festivos aí, de final de ano. É, foi a hora que... quando sai uma listagem antes, né? Dos árbitros que vão estar participando desses jogos, a hora que eu vi o nome dela, eu vou poder conhecer ela pessoalmente pela primeira vez. Na época, aí ela já tinha parado já na FIFA, mas uma pessoa humilde, sabe? Aquela pessoa que... ah, não é porque foi ex-FIFA que quer ser melhor do mundo. Não, uma pessoa muito humilde. O Amadeu, é uma deusinha que é de São Paulo. E do lado da Regildênia, é a Patrícia, Carla, nada-nada, sobrinha do Paulo Celso de Oliveira e Luiz Flávio de Oliveira. Então, ali estava bem... Bem servido. Não tem pedigree essa não, né? Não, essa aí também é outra humildade pessoa. Então, aí, um abraço pessoal também. E é o que você bem disse, né, Rápido? A gente que está sempre aí ligada ao mundo da arbitragem, a gente sabe. Você pode ser da FIFA, da Federação, da Liga, não tem, é árbitro, a gente é árbitro, vai ser sempre questionado, né? Todo mundo é árbitro no mundo. Todo mundo quer dar um pitaco. Ainda mais o futebol, que é um esporte contato, tem a tal da interpretação, que é o que complica ainda mais, né? Eu que estou na natação, para a gente é ainda mais fácil. Aquilo ali é... tocou com as duas mãos, ok. E tocar alternado, não pode, é mais prático. Na natação não tem tanta interpretação. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Já no futebol, tem que contar, se pôs a mão por querer ou não foi por querer. E também gera essas polêmicas que dão o combustível ali para o futebol ser tão legal assim, né? As polêmicas do futebol, que depois no programa de segunda-feira o pessoal vai discutir, qualquer rodinha você vai, né? O pessoal está discutindo essas polêmicas do futebol. Tanto é que o VAR teve uma certa rejeição no começo, né? Porque a preocupação é que ia acabar as polêmicas. Sorte que não acabou, né? Não acabou. Mesmo com o VAR ainda continua para a gente poder ter o que falar, tirar sarro um do outro, fazer aquela brincadeira saudável, né? E isso que move aí a paixão do futebol. Bom, Rafa, em 2015 aí sim você chegou ao seu objetivo, né? Ingressou no curso de arbitragem da Federação Paulista de Futebol. E durante dois anos você fez esse curso, né? A gente tem aí você muito bem acompanhado, né? Na esquerda o Cana Paula, ela que foi assistente FIFA também. A Pita aí vários jogos festivos, hoje grande nome da arbitragem. Do lado direito dispensa também apresentações, né? Só penta campeão. Ele que é diretor hoje da Federação, nosso grande Mauro Silva. E como é que foi essa experiência, Rafa? Chegar a dar os primeiros passos aí no seu grande sonho, estar entrando na Federação Paulista de Futebol? É, foi, até tem uma história aí de 2015, né? Quando a gente, porque tendo todo um processo, a gente tem que ir a São Paulo, faz uma prova de seleção. Então eu fui, fiz a prova, aí é aprovado. Aí sai a listagem, ó, tá aprovada, turma tal. Minha turma era todo sábado, né? Só que antes de começar o curso, a gente tem que levar todos, vários documentos para São Paulo. E nessa ida a São Paulo, né? Família acompanhando, filha, pai, esposa. E aí na hora de subir, para levar os documentos, entrei. Aí o segurança falou, ó, só pode entrar um. E a filha junto. Ela queria porque queria subir. Falei, não pode. Aí ela falou, ah, então não posso. Ah, não pode, tem que ficar. Ela falou, então tá bom. Então quando eu tiver a idade, eu vou fazer o curso só para mim vir aqui e conhecer o prédio da Federação. Por enquanto, ainda ela não quis começar o curso, porque tem que ser maior de idade, né? Mas tem essa história aí dela, que ela ficou brava, porque o segurança não deixou ela subir para conhecer o prédio da Federação. E é um belo prédio ali, né? Sim, é um belo prédio. Na Barra Funda. Mas é, foi assim, um sonho, né, Flávio? Que a gente, é, esses sonhos já vinham alguns anos antes, mas por, vamos dizer assim, pelos caminhos da vida, vai te levando a outros caminhos, não deu, não tive a chance de fazer. Mas em 2015 apareceu a oportunidade, né? E, e assim, é um outro, é um outro mundo, né? Aí você começa a ver o que que a arbitragem é verdadeiramente, né? Você sai do, do amador e começa a enxergar a arbitragem de uma outra maneira, né? E era, todo sábado viajando para São Paulo, né? De vez em quando, de vez em quando não, eu pegava aqui um ônibus sexta-feira à noite, chegava, de vez em quando eu dormia no meu tio, me pegava na ponte do Limão ali, descia, dormia, no dia de manhã ele me levava para o prédio da Federação. O curso começava às 9 horas, acabava às 1, o ônibus de volta era às 15 para as 4, eu ficava esse período todo em São Paulo, na rodoviária esperando o ônibus. E muitas vezes eu fazia tour a pé. Um dia de manhã eu cheguei lá na Federação, fui conhecer o Pacaembu a pé, outro dia eu fui no Campo do Palmeiras, então assim, para passar o tempo, para dar tempo de voltar embora para a Mococa. Mas ali, igual na foto, Ana Paula de Oliveira, que foi a, quando chegou na regra 1 do impedimento, ela que deu a aula, a palestra. O Mauro Silva, né? Também foi na época, já era o diretor, que hoje ele faz um trabalho em todas as equipes aqui do interior, a respeito da arbitragem mesmo, né? Para acabar com essa reclamação, de acabar com aquelas rodinhas de deixar o árbitro mesmo trabalhar. Trabalhar sossegado. Sossegado, é. Bom, Rafa, depois dos testes teóricos, né? Ou durante até, eu não sei a dinâmica do curso, tem os testes físicos, né? Do lado esquerdo ali, se eu não me engano, é o teste de entrada, né? E depois o da direita aqui, já é o teste para ser aprovado mesmo no quadro. Durante a escola, né? A gente teve o simulado, que a foto da esquerda aqui foi em Jundiaí. É um simulado para a gente ver realmente como que funciona o teste. Tanto é que o tempo é até acima, você tem que fazer. Então eles dão uma colherzinha de chá para você somente sentir como que é o teste físico. Ali é um treinamento. É um treinamento para a gente ver como que funciona, né? Para quem não sabe aí, o teste físico são 6 tiros de 40 metros e depois 40 tiros de 75 metros. Básico. Básico. Tudo sonoro, tudo marcadinho. Então assim, tem que treinar. Tem que treinar, tem que estar aí diariamente treinando para quando marcar o teste e não tem data. De repente eles marcam aí daqui a um mês, ó, o teste tem que estar preparado. Tem que estar preparado. E hoje, ainda mais hoje, que o perfil que eles querem é árbitro com corpo atlético. E a outra foto é em Campinas, lá no CT da Caixa, lá que o pessoal treina seleção brasileira, uma bela pista. Aí já foi o teste para poder já entrar, para atuar no ano seguinte já, pelo quadro da... Da federação. Isso. E depois a próxima foto já é você com o diretor da escola, né, de árbitros da federação, já recebendo aí o tão sonhado diploma. O diploma aí, essa... Esse dia foi, né, dezembro de 2017, o dia, né, tão esperado. Aí o Carlos, né, que era o... Até hoje é o diretor da escola, uma pessoa fundamental, me acompanhou desde a entrada da escola até hoje. Alguns jogos que fiz da polícia militar, ele que foi me avaliar. Então, uma pessoa, assim, foi ex-assistente também da federação, CBF. Uma pessoa de um coração, assim, imenso. Bom, Rafa, e com a ajuda da assessoria de imprensa da federação, a gente conseguiu contato com o Carlos e ele manda um recado aí para você. Boa noite aos amigos de Mococa e região. Um grande prazer. Meu nome é Carlos Nogueira. Fui árbitro durante 19 anos. Hoje sou diretor da escola de árbitros Flávio Iazete. Estou passando aqui para falar umas breves palavras sobre Rafael Castelli-Prini. Foi aluno nosso em 2015 e 2017. Um dos melhores alunos da turma. Grande preparo físico. Fui bem nas notas teóricas. Prática de jogo também foi muito bem. Inclusive, apitou a final do nosso torneio durante o estágio. Parabéns, Rafael. Parabéns aí. Um grande abraço. Precisando de alguma coisa da escola, falem com o Rafael aí e a gente conversa depois. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tá aí, Rafa. O Carlos Nogueira, diretor. Ele que estava lá da escola, dirige a escola, onde você conseguiu se formar para árbitro de futebol da Federação Paulista. É, vou dizer, uma grande pessoa, tem assim um caráter muito... Uma pessoa que te... No médio esforço para poder te ajudar. Precisou. Até hoje tem... A gente tem grupo de estudo, alguma coisa. Tem dúvida? Pode mandar para o Carlos que a hora que ele tiver um tempinho a gente te responde. Ele falou do jogo aí da... Na verdade foi um terceiro e quarto, porque a polícia militar faz um torneio entre a polícia e na época da escola já valia como estádio para a gente. Então a gente... Eu fiz dois jogos em São Paulo, lá na escola do batalhão lá da educação física e foi vir aí. Aí coincidiu de eu fazer o terceiro e quarto lá no Moisés do Carelli, em Campinas. A gente tem até a foto, Rafa, dessa partida. Tá aí você. Tá aí com o árbitro central. Lá, esse aí, lá, é o jogo de terceiro e quarto do campeonato da polícia lá no campo da Ponte Preta, em Campinas. E o Carlos foi meu avaliador e eu atingi a nota 9. Então ele depois me ligou para passar alguns detalhes que ele percebeu que ficou, mas depois ele mandou a avaliação e eu consegui a nota 9. Para mim foi assim uma... Fiquei até surpreso, porque você... Tudo bem, a gente tem... Tinha a experiência que levou do amador, mas você saindo de uma escola e recebeu a nota 9 do seu instrutor e a gente já tinha de ficar bastante... Gratificado, né? Sim. Bom, Rafa, aí depois começou as estreias, né? Tem até a foto aí na sequência. Aí você estreando o primeiro jogo oficial pela Federação, sub-15 feminino, jogo aí entre a Ferroviária e a Francana, em Araraquara, isso daí em abril de 2017. Daí, também na sequência, mais um jogo feminino, sub-11, sub-13, na cidade de Batatais, esse jogo aí entre as equipes do Batatais e da Penapolência. Esse aí é o feminino, esse aí foi o meu primeiro jogo no paulês feminino da... Da primeira divisão, O feminino, né? Exato. A equipe da Francana contra a equipe do Noroeste. Isso, essa foto aí é Francana e Noroeste. Isso, o feminino. Isso aí é em Franca, né? Em Franca. Lá no Lanchatinho. Esse estádio também... Um belo estádio. ...lendário, né? É. E daí não parou mais, né? Logo que você estreou no campeonato paulista sub-17, também em Franca, no jogo da Francana e do comercial RB, que é o Red Bull. Depois, no sub-20, você estreou na primeira divisão em Brodowski. Atuou como quarto árbitro entre o Botafogo e o Neão Barbarense. Daí, 2019, veio a estreia na Copa São Paulo de futebol júnior. Você participou desse jogo, né? Rio Claro e também... Esse aí você foi quarto árbitro, né, Rápido? Isso, né? Na estreia da Copa São Paulo de futebol júnior. Pois, na sequência, tem a jornada técnica. Essa foi realizada em Sertãozinho, 2019. Isso. E também, na sequência, mais uma foto aí para ilustrar. você estreou no Paulista sub-20 em abril como árbitro no Paulista sub-20 da primeira divisão. Águas de Lindóia, jogo Ponte Preta e Ferroviária de Araraquara. Isso. Um derby regional aí já. Um derby regional, né? E, assim, desde a primeira... A foto lá da estreia do feminino sub-15, né? Eu lembro que foi uma coisa, foi uma correria porque não esperava a escala sair. E, na época, a escala veio no e-mail. E entrava no e-mail e o pessoal, os colegas, falaram, ó, você está no jogo assim, assim, mas não estou. Cadê a escala? Não, está no teu e-mail. Entra no e-mail e não acha a escala, não chega. Aí, estava no spam, aí tive que ligar em São Paulo, falei com a Silva Regina que tinha escalado. Não, você está no jogo assim, assim. Falou, pode confirmar. E, aí, não tinha terno em casa porque você tinha que enxergar tudo... Tem que enxergar tudo em formação, né? Aí, corre atrás e pega um terno emprestado com a amiga e fala para o jogo. Aí, você começa a ver, opa, espera aí. Começou. Né? Então, o teu primeiro jogo, por mais que seja feminino, é que eu falo, a gente não pode, dependendo do jogo, se é sub-11, sub-13, feminino, tem que entrar com a mesma disposição, mesma coisa. E, aí, caiu a ficha. opa, realmente, agora começou a carreira, então, agora, a chavinha muda. A chavinha virou, né? E, daí, durante 2019, foram várias estreias, no sub-23, também no Paulista, feminino, enfim, sub-20, novamente, da segunda divisão, a chavinha virou legal, aí, começou a sair as escalas. Em 2020, em janeiro, você, mais uma vez, foi escalado para a Copa São Paulo de Futebol Junior, se atuou em cinco jogos, em Sertãozinho, Cravinhos, Itapira e Rio Claro, foi três vezes árbitro, e, em duas partidas, você foi quarto árbitro. Uma delas foi transmitida ao vivo pelo Sport TV, tem até a foto ali da entrada, isso, pelo jogo do Sport TV, e, depois, você também acabou apitando, né? Tem a próxima foto, o jogo da Copa São Paulo, em Rio Claro, entre a equipe da Red Bull e o Serra do Espírito Santo, daí, 2020, há cinco jogos aí para o currículo na Copa São Paulo. A Copa São Paulo, como eu disse, desde quando a gente entrou na escola, todos os alunos, ó, eu quero chegar e fazer a Copa São Paulo. A Copa São Paulo, além de ser uma vitrine tanto para atletas, é uma vitrine também para árbitro. Para árbitro também, né? Em 2019, eu fiz só dois quartos árbitro, mas tinha uma carreira aí, né, com umas escalas boas, né? Só a maioria dos jogos subvinhos da primeira e da segunda divisão, para esse feminino, né? Esse ano, é, a Copa São Paulo, eu fiz, podia atuar em três jogos como árbitro principal, árbitro principal, E tem uma história aí e esse jogo aí do Red Bull e o Serra, já é um jogo mata-mata, era um jogo da segunda fase, que ali somente um passava, só um passava, e foi um jogo... Aumenta a pressão, a responsabilidade, maior, né? E graças a Deus, o jogo foi tranquilo, graças a Deus, e a equipa, acho que do Red Bull passou de fase. É, anualmente, né, Rafa, tem essas jornadas técnicas em 2020, tá ali no destaque, você ali no centro, é, o Carlos Nogueira sempre presente, né, como diretor da escola, essa foi em São José do Rio Preto, isso aí é bacana, né, sempre reciclando, sempre reciclando, o ano passado a gente esteve em Sertãozinho, esse ano, no começo do ano, um pouquinho antes de entrar na pandemia, a gente estava lá em Rio Preto, foi a última turma que fez a jornada esse ano, infelizmente, devido a pandemia, cessou, mas é, é sempre, né, a federação está com uma, com uma ideia nova, assim, de como, de pegar árbitros aqui do interior e regionalizar para fazer esse trabalho técnico, né, acho que é um trabalho muito importante para não ficar, dar esse, como dizer assim, olhar mais para o pessoal do interior, dar mais oportunidade, dar mais oportunidade, então, é um trabalho que viaja menos, sai mais barato para as equipes, sai mais barato, né, e graças a Deus, hoje está, está presente nessa, eu até, também me surpreendi nessa, porque, teoricamente, a minha região, seria região aqui de Sertãozinho, que ia fazer futuramente, né, mas como saiu a listagem, meu nome estava, eu falei, bom, eu não vou lá ligar e falar, mas não é a minha região, a minha região é aqui, já que meu nome está ali, é porque alguma coisa, cumpra-se, cumpra-se, então, cheguei, cumpri a minha obrigação, está lá, uma turma excelente, né, estruturas ali, o Carlos presente, Ana Paula, o Celso, então, o pessoal aí bacana. Bom, Rafa, a gente já está chegando aí, aos 44 do segundo tempo, e como árbitro, já está quase na hora da gente levar a plaquinha dos acréscimos, a gente já está chegando aí, nos depoimentos finais, a gente separou aqui, primeiro, três amigos, que a gente entrou em contato, o primeiro deles, o Edson Griloni, o Grilo, vem mandar um recado aí, para você. E aí, Rafa, tudo bem, meu amigo? O que eu vou falar de você, hein? Meu aluno, meu atleta, né, conheço desde 96, foi atleta de futebol de campo, foi atleta de futsal, eu vou falar, é, da sua, maior característica, né, é, a determinação, né, seja nos treinos, seja nos treinos, nos jogos, então, eu acho que essa, é uma característica marcante sua, e por isso que te levou, foi isso que te levou, a, a conquistar os seus sonhos, tá, sou muito grato a Deus, né, por me proporcionar, é, estar aqui fazendo a sua homenagem, é, porque, é, além de ser o professor, seu técnico, sou amigo da sua família, né, seu pai muito me ajudou, o Sérgio, sua saudosa mãe, né, e hoje sua esposa e sua filha, né, espero que, que Deus possa te iluminar, e te dar tudo de bom nessa vida, viu, meu amigo, um abraço, tá aí o grande Grilo, também profissional dedicado, dedicado também, né, formando muito atleta, e muito ser humano do bem, sim, é, um abraço Grilo, obrigado aí pela, pela homenagem, é, Grilo foi, hoje faz parte também, da família também, aprendi muito com ele, então, agradeço por fazer parte da minha vida, vem mais um aí, Rafa, o Henrique Abelini, ele que trabalha com você, lá no grupo TUM, também manda aí, um recado pra você, e aí Rafa, meu grande amigo, meu irmão, tô passando aqui pra, te dar, um abraço aí virtual, né, e, deixar uma mensagem pra você, dizer que, eu tenho muito orgulho, de trabalhar contigo, que você, nos últimos anos, me ensinou muita coisa, e, dizer que eu te admiro muito, pela, sua determinação, principalmente na, no sonho que você tem, de ser um grande árbitro, é, acompanhei de perto, seu esforço, seu, sua batalha, acordando de madrugada, pra ir fazer o curso, e ser o, o árbitro que você sempre quis, um grande abraço, e, te considero, um grande irmão, abraço Rafa. Tá aí Rafa, o Henrique, também colega de trabalho aí, acompanhou aí, sua trajetória. Sim, o Henrique é um grande, né, como eu falei, é um, é irmão que eu, que eu não tive, né, é, mas é uma pessoa também, fundamental, é, um grande profissional também, que tá comigo lá no TUM, e, obrigado Henrique, pelas, pelas palavras. Bom, pra fechar o hall de amigos aí, vem um de peso aí agora, ex-árbitro da CBF, já apitou o final de campeonato paulista, grandes clássicos no Brasil, esse foi grande jogador de basquete, eu lembro em 99, 98, que foi jogos regionais aqui, ele jogando basquete, fez a disputa de terceiro lugar com o Mococa, jogava muito bem basquete, eu, ele é árbitro de futebol, mas eu tive a, o privilégio, de ser árbitro de natação, da filha dele, que nadava, e, vem mandar um recado aí pra gente, aqui de São José do Rio Bardo, Cleber Wellington Abad, um dos principais árbitros do país, grande amigo, promove aí muitas competições, formou, ajudou a formar aqui, muitos árbitros amadores, na região, e, grande parceiro, e, grande nome da arbitragem nacional. Cleber Abad, ex-árbitro CBF, gostaria de parabenizar a TV Direta, pela homenagem ao dia do árbitro, e, principalmente, por escolher um árbitro de Mococa, que leva o nome da cidade, para todo o estado de São Paulo. Falar de Rafael Castelli Prini, é fácil, menino muito dedicado, que se destacou em vários jogos regionais, jogos abertos, e, com suas próprias forças, conseguiu se formar na Escola de Arbitragem da Federação Paulista. Tem se destacado nos últimos anos, com boas arbitragens, e tenho certeza que, com a sua dedicação, conseguirá ter mais sucesso ainda, e também chegar a níveis mais elevados. Parabéns a todos, e um grande abraço ao amigo Rafinha. Tá aí, Rafa, ter o Cleber aí como amigo, grande figura na arbitragem. Dá mais motivação ainda para seguir, né? O Cleber, querendo ou não, era assim, a gente tinha ele como espelho, né, aqui em San José, ele fez parte da Liga San José também, Rio Pardinho de Futebol, a gente trabalhou junto, ele como diretor da arbitragem lá, dando várias palestras para a gente também, então, assim, foi um grande árbitro, né, só não chegou a FIFA por questões de detalhes, e agradeço ao Cleber pelas palavras também, um grande abraço. Bom, Rafa, para fechar agora, a gente tem aí os depoimentos da família, né, o primeiro que vem aí, não poderia ser diferente, seu grande incentivador, ele que te apoiou aí desde criança, te levando aí para as praças esportivas, vem aí o grande Sérgio Roberto Prini, um dos grandes incentivadores do esporte aqui na cidade de Mocó. É, boa noite, Flávio, em primeiro lugar, agradecer pelo excelente programa, um grande incentivador que você é. Falar do Rafa, meu filho, não tem muitas palavras para falar, né, ele sempre foi um esportista, sempre gostou, procurou andar sempre corretamente, né, então só tem que parabenizar a carreira dele, e que ele siga a vida com toda aquela vontade que ele tem. A única curiosidade que tem, que quando ela era pequena, no Oscar de Lá, nas aulas de educação física, eu ia assistir, sempre a dona Ana dizia, pô, teu filho ainda vai ficar com uma pinto na mão, que é o que ele mais gosta. Parabéns, filhos. Obrigado. Bom, você emocionou aí, não poderia ser diferente, ó, Rafa, essa história aí com a dona Ana, a dona Ana, eu tenho certeza que ela já estava vindo lá na frente, mas, ou você estava querendo mandar muito no jogo. Não, essa, essa, essa aí eu nunca, essa história aí é nova, para mim é nova, né, deve ter contado ali para ele, só para ele na aula. Porque quando eu escutei, eu achei estranho, porque você sempre foi um jogador muito calmo, nunca foi de reclamar. É, não, é, sempre, sempre como atleta, se eu não me recordo aí, acho que não fui expulso nenhuma vez. Que a gente brinca, né, quando a pessoa começa a reclamar muito, você está querendo o apito, quer apitar, né? Não, mas acho que, então, uma história aí é, falar, não tem palavras para falar, o meu pai, que é. Esse aí é fera. Está comigo até hoje, né, todos os jogos que eu vou, está junto. Isso é bom demais. Bom, tem, tem uma figurinha que está com a gente aqui do lado, está aqui acompanhando a gravação, ela aqui, é sua pérola preciosa aí, seu maior tesouro, a sua filha também, vem participar com a gente. Boa noite, Flávio, boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, estar aqui no seu programa, e hoje eu vim falar do meu pai. Desde que eu nasci, o meu pai está no esporte, ele sempre gostou muito, e a primeira pessoa que me apresentou, foi o meu pai, e eu também amei esse mundo, tanto que eu entrei para ele, também, e um dos maiores sonhos do meu pai, era virar árbitro da Federação Paulista de Futebol, e ele conseguiu, com muito esforço, mas hoje ele é um árbitro da Federação, e sempre que ele ia para os jogos regionais, evitar jogo, era muito difícil para mim, porque eu era muito grudada com ele, e eu sentia muita falta dele quando ele ia, e não está sendo fácil para mim, não foi fácil gravar esse vídeo, porque sempre que eu falo do meu pai, eu me emociono muito, porque é uma pessoa que eu olho, que eu me baseio nela, para seguir a minha vida, pai, eu te amo muito, eu tenho muito orgulho de você, sempre vou te amar, sucesso, te amo. Tá aí, a pequena menina, já uma moça, já uma moça hoje, você não é um pai ciumento não, não vai ser dessa, por enquanto ainda estamos, estamos tranquilos, por enquanto, mas nem que falar, é uma filha exemplar, Jair já tentou, já fez natação, fez olho, fez badminton, arriscou até, os torneios com esquerda, faziam badminton, arbitrava também, então está no, está no sangue, no próprio colégio, quando ela estudava lá, a Márcia, professora que eu fiz, um dia chegou em mim, eu vou, o que é que ela tem? Não sei porquê, no meio da aula, no meio dos meninos, ela parando, os meninos para lá e para cá, ela cheguei na pergunta, o que você está fazendo? Ué, alguém tem que apitar o jogo, e estava no meio lá, dando uma de árbitro também, vamos ver se, pinta aí, quem sabe, uma árbitra feminina, a versão feminina, quem sabe, um beijo filha, eu a pai te ama também. Bom, para fechar, essa é braba, hein, a gente brinca, que todo mundo, tem uma mulher, sempre ao lado, quem seria de nós, se não fosse essas mulheres, nos apoiando, ainda mais na área esportiva, né, como a Maria Clara bem disse, às vezes quando vai para jogos, são dez dias, às vezes até mais, quinze dias fora, no final de semana, quando elas estão querendo passear para a shopping, a gente tem que sair para a competição, e vem aí a Marcela, a Micheline, Imprini, sua parceira na vida, sua esposa, vem também mandar aí o seu depoimento aí para você. Boa noite, Flávio, boa noite a todos, obrigada pelo convite, está participando do seu programa, né, e hoje nós viemos falar do Rafa, nós nos conhecemos na escola, através do esporte, que a vida inteira, ele sempre amou, né, e os seus maiores sonhos, era ser professor de educação física, ele realizou, e depois ser árbitro de futebol, e ele realizou também, hoje ele faz parte do quadro de árbitros da FPF, com muito orgulho para a gente, né, que foi uma luta, esse sonho se realizar, e nós temos muito orgulho dele, né, ele é uma pessoa maravilhosa, por onde passa, deixa sua marca, né, todos amam ele, na sua profissão, sabe, no esporte, em tudo, e nós aqui em casa também, temos muito orgulho dele, e sempre esperamos o melhor para ele, obrigada por tudo, Rafa, nós amamos muito você, e que você tenha muito sucesso na sua vida, fica com Deus, e até mais, tchau. Tá aí, dona Marcela, é, ela, né, com a força, se conheceu, nos carvilares ainda, né, dos carvilares, através de esporte, nas quadras de, de vôo de areia, que tinha lá, lá no fundo, mas ela, só ela sabe, o quanto, o edifício, né, saindo de madrugada, correndo atrás de, de patrocínio, e ela, foi uma grande, quem mais me, me incentivou, disser, não, se é teu sonho, vamos correr atrás, e, graças a Deus, pude realizar, né, mas, é, então, ela é uma, isso eu tenho que agradecer, agradecer a ela, por fazer parte da minha vida, né, e, construir a família linda, que eu tenho hoje, e é o que você falou, arbitragem, tá no sangue, né, e, acho que, o que você falou, né, eu vi essa matéria do dia, do profissional, de educação física, que geralmente é, a gente trabalha, aos fins de semana, feriado, realmente é isso, né, quantos, quantos fins de semana, tive que, que, ah, hoje tem um evento, tá no lugar, fó, eu não vou, porque amanhã eu tenho que sair cedo, porque eu tenho escala, então, é assim, é, eu escolhi, né, e hoje eu tenho que, que fazer isso, um trabalho bem feito, e agradeço a todos, que fizeram parte, da, dessa minha história, agradecer a você, Flávio, também, que, faz, faz parte até hoje, da história do arbitragem, né, no clube, sempre me convidando, para fazer parte da, dos eventos que tem no clube, e, agradecer a todos, minha família, a Deus, principalmente, por me dar força, para continuar nesse, nesse caminho. É, o que você bem disse, né, a nossa folga no esporte, quando tem, normalmente, às vezes, é de segunda-feira, é de segunda-feira, fazer o que, faz parte, esse é o caminho, que a gente escolheu, que a gente faz, com muito carinho, e, e vamos que vamos, folga para que, né, não, a gente já está penando demais, nesse período de quarentena, agora, que eu sei, o tanto que é ruim, não trabalhar, porque, não dá, cara, ficar muito tempo parado, igual a gente está, é muito complicado, bom, Rafa, a gente chegou, a gente chegou, aos 45, mais o tempo, complementar, e, eu queria aqui, de público, te parabenizar, aí, por toda a sua trajetória, a gente acompanha, mesmo que a distância, a gente vê o teu esforço, a sua dedicação, e é isso, sonho sonhado, sonho realizado, e, na vida é assim, quem corre atrás, sempre chega lá, com, mais ou menos dificuldade, mas, tirando a morte, praticamente, tudo é possível na vida, você é um exemplo disso, saiu daqui, foi na busca do seu sonho, enfrentou desafios, foi para São Paulo, nessa loucura, bate e volta, chega lá de madrugada, estuda, volta, então, é o que a gente fala, basta descruzar o braço, parar de reclamar, e seguir a bola para frente, que as coisas realizam, que você possa, continuar aí, essa tua jornada, o futebol, a gente sabe, como a maioria dos outros esportes, tem, uma idade limite, o futebol, ela é menor ainda, devido ao, ao desgaste físico, eu, na minha modalidade, eu tenho um privilégio, eu posso me aposentar, na arbitragem de natação, aos 75 anos, e, claro, que eu não pretendo chegar até lá, mas, a gente tem esse benefício, que a arbitragem de natação, é mais tranquila, não tem o desgaste físico do futebol, então, que você possa ter aí, a cada dia, mais e mais sucesso, que você é um cara batalhador, e merecedor, de tudo que tem acontecido, na sua vida. obrigado, Flávio, pelo convite, e, realmente, é isso, um abraço, para os amigos da arbitragem, aqui de Moncoca, também, que, eu falo, a arbitragem, te, te faz, conhecer várias pessoas, fazer, somente amizades boas, e você foi uma delas, e que, a arbitragem, como eu falei, está no sangue, obrigado pelo convite, mais uma vez, acompanhe esse programa, toda segunda-feira, um belo programa, uma bela iniciativa, da TVD, e, no mais, estou à disposição, o pessoal da cidade, que quiser tirar dúvidas, em relação à regra, estou à disposição, para a gente, não discutir, mas, passar um pouquinho, é que eu falo, tem gente, que acha, porque eu me tornei, um árvore da federação, que eu sei mais, do mundo, e não é assim, é, é igual, eu falo, estou aqui, para ensinar, eu aprendi, estou um passo, a mais que eles, mas, não sou melhor que ninguém, estou aqui, à disposição, de quem, quem quiser, tem dúvida, uma regra, se quiser, pode, pode, entrar em contato, que eu vou atender, com o maior prazer. Beleza, Rafa, a gente queria aproveitar, aqui, com a presença, do Rafael, agradecer, assessoria de imprensa, da Federação Paulista, de futebol, que liberou o Rafael, para participar, aqui com a gente, e, parabenizar, todos os árbitros esportivos, de todas as modalidades, que enfrentam, aí, os desafios, de conduzir uma partida, um evento, a vocês, aí, do apito, o nosso, reconhecimento, aqui, parabéns, a todos nós, né, eu também, sou árbitro, isso, é muito gratificante, para a gente, e o nosso papel, é esse, é só fazer, com que a regra, seja cumprida, e todos, tenham as mesmas, igualdades, nas competições, por mais, que alguns, não entendam, as posições, é, todo árbitro, é passível, de erro, como todo ser humano, errar, é humano, mas, persistir no erro, nem sempre, e os árbitros, vocês, podem ter certeza disso, é, ninguém, entra num campo, ou numa competição, para errar, todo árbitro, busca, acertar sempre, só que, às vezes, em frações de segundo, as tomadas, de decisão, às vezes, por um posicionamento, por uma visão, encoberta, nem sempre, às vezes, pode ter sido a mais correta, mas, tenham certeza, que a arbitragem está sempre, reciclando, e buscando, um aprimoramento, e é isso, pessoal, hoje, o nosso Giro Esportivo, fica por aqui, uma homenagem, mais do que merecida, a todos os árbitros, de esportes, aqui no Brasil, a gente, falou com o Rafael Prine, ele, que é um dos árbitros, de destaque, aqui de Mococa, no cenário esportivo, tem se destacado, aí no futebol, e na próxima semana, a gente recebe, a judoca, aqui de Mococa, ela que já teve, participações, em mais de 30, competições internacionais, em 30 países diferentes, a Nádia, a Nádia, Bagnatori, Merle, Marques, ela que vai contar, aí toda a sua trajetória, no judô, foram quase 10 anos, de seleção brasileira, tem muita história, e você não pode perder, os nossos agradecimentos, mais uma vez, ao Rafa, aqui na câmera, e toda a parte técnica, da TVD, também ao Candinho, da Candisson, e o Rodrigo Brisiguelo, da UOL Filmes, na próxima segunda, a gente já adiantou, nós estaremos falando, de judô, uma das principais, modalidades, de medalha, nas Olimpíadas, do Brasil, a você de casa, o nosso, muito obrigado, pela companhia, desejamos a você, uma ótima semana, e até a próxima semana, um forte abraço, e até a próxima semana,